Se você usa o plano gratuito do Manichat, assista esse vídeo porque eu vou explicar para você como a mudança nos planos de preço do Manichat podem afetar você. O Manichat acabou de anunciar agora, no mês de dezembro de 2020, que vai mudar o plano gratuito dele. Exatamente, então se você usa o plano gratuito do Manichat, presta bem atenção nas diferenças que vão existir agora nesse plano para que você decida se você vai migrar para o plano PRO ou vai continuar no plano gratuito porque dependendo de quantos leads você tem, isso vai lhe afetar. Então vamos ao que interessa. Primeiro, lembrando que hoje eu vou mostrar nesse vídeo não apenas isso, mas também vou comparar o Manichat com algumas soluções de mercado que não são chatbots, mas são e-mail autoresponders e outras soluções similares. Para você ter uma ideia de quanto custa, será que está caro, será que vai ser ruim para você sair do plano gratuito do Manichat e migrar para o plano PRO? Então vamos lá. Primeiro, claro, vamos tratar de analisar aqui o que mudou. Então, rapidamente, o que vai mudar ou já mudou? Se você não tem ainda conta no Manichat e criar agora uma conta no Manichat, você já cai dentro do novo plano gratuito. O que mudou? Antes, você podia ter um milhão de contatos. Quantos contatos você quisesse? Está vendo aqui à esquerda? Current Free Plan. É como era o plano gratuito. Então você podia ter um milhão. Quantos você quisesse? E você não pagava nada por isso. E você podia usar também a integração com anúncios, fazer broadcast pagos, que é o Paid Message. Beleza, era assim antes. Agora, o novo plano gratuito, ele tem um limite. Você só pode ter mil leads, até mil leads. Passou disso, você vai começar a parar de funcionar. Então, o seu chatbot para de funcionar. Ele vai continuar ainda capturando leads, mas ele não vai responder as mensagens. Então, qualquer broadcast automação do seu bot vai ficar pausado. E outra coisa também é que a parte de anúncios, integração com Facebook Ads e broadcast pagos também, apenas no plano Pro. Então, se você tem até mil contatos, quando você alcança esses mil contatos, beleza. Você vai ter que decidir agora se vai mudar para o plano Pro ou não. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho mais aqui a respeito disso. Tem várias coisas que você tem que analisar. Você deve estar pensando, ah, mas eu não tenho mil leads. Beleza, se você não tem mil leads, você não precisa se preocupar. O seu plano vai continuar gratuito. Agora, se você alcançar os mil leads, você então deverá decidir se vai migrar para o plano Pro ou não. Se você não migrar, você vai simplesmente deixar o seu chatbot parado. Ele vai apenas servir para capturar leads. E o seu chatbot não vai conseguir responder nada. Você vai continuar crescendo a sua lista, claro, como ele fala aqui. Mas você não vai poder enviar mensagem para esse contato sem que você tenha uma conta Pro. Isso de dentro do ManyChat, claro. Então, aqui ainda falou que todos os contatos que tiverem entrado no chatbot, saído do chatbot, ou você tiver apagado, eles vão ser contados nesse limite. Quando você for fazer o upgrade aí, nesse novo plano free. Então, lembra disso. Se você já teve pessoas que entraram, mas saíram, o total geral disso tudo vai ser contado. Então, não é apenas quem está ativo, é todo mundo que já passou pelo seu chatbot. Então, provavelmente, você vai acabar alcançando esses mil contatos. E aí, você vai ter que definir, vai usar o plano Pro ou não. Então, para ajudar você a entender mais ainda quanto que você vai pagar se você usar o plano Pro, vamos mostrar para você, primeiro, claro, como é que é isso no ManyChat. Então, existe uma página chamada manychat.com barra pricing. Aqui nessa página, ele explica exatamente isso. Que o plano gratuito é gratuito até mil contatos. Passou disso, você vai ter que escolher para virar Pro. Começando por 10 dólares por mês. E aí, ele faz aqui toda a comparação, né? Que no plano gratuito tem apenas o canal do Facebook Messenger, né? Que você tem algumas coisas limitadas. Mas quando você passa para o Pro, você tem acesso a tudo dentro do ManyChat. Você consegue integrar com o seu software de e-mail autoresponder. Você consegue crescer a sua audiência usando Growth Tools, que são do plano Pro, que não existiam no plano gratuito. Você vai poder fazer segmentação, criar regras. Você vai poder integrar com outros softwares. Então, você vai poder depois definir se vai usar o e-mail, se vai usar SMS, que são os outros canais do Facebook. Lembrando que... Outros canais do Facebook, não, desculpa. Outros canais do ManyChat. Lembrando que, além do Messenger, e-mail e SMS, no plano Pro, o Messenger, o envio de mensagens, ele é... Não se cobra mais, né? Ele vai estar dentro do que você já paga. Já e-mail e SMS, você paga, além disso aqui, mais o que você usa. Tudo bem? Mas vamos focar aqui, então. Como é que você calcula quanto que você vai pagar? Então, isso mais... Quando eu rolei aqui a tela, tá vendo? Tem esse slidezinho aqui. Você consegue rodar esse slide pra direita e pra esquerda. Então, eu fui pra direita, coloquei aqui mil contatos. Aí, eu coloquei... Se eu for mais ainda, cinco mil contatos, já é quarenta e cinco dólares. Entendeu? Então, chegou em mil, você passa pro Pro. Aí, cinco mil contatos, quarenta e cinco dólares. Por que que eu tô colocando aqui cinco mil contatos, pra você ter uma ideia? Porque vamos pegar outras ferramentas. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, o Lead Lovers é uma ferramenta que não é a chatbot, certo? Eu só tô mostrando porque ela é muito usada no nosso país, né? Aqui no Brasil, por pessoas que querem criar uma página e capturar leads, né? Então, tá vendo aqui o limite dele? Por que que eu botei lá no minichat cinco mil leads? Por causa disso, ó. Esse plano aqui, pra gente poder comparar, ele tem um limite de cinco mil leads. Tá vendo? Usuários é outra coisa. O usuário aqui é você, é sua equipe e tudo mais. Agora, leads são os que você captura. Então, até cinco mil leads dentro do Lead Lovers, você paga cento e cinquenta e quatro reais por mês. Mas isso é um pagamento anual. Se for aquele plano mensal, aí já é diferente. Aqui você economiza pagando uma pancada só. Doze vezes de cento e cinquenta e quatro reais, de uma vez só. Ah, mas eu não quero plano anual. Então, vem pra cá, ó. Plano mensal. Aí sim dá pra comparar bem com o minichat. Olha o valor que você paga em reais. Cento e noventa e sete reais. Então, limite também de cinco mil leads. E aqui dentro, lembra que o Lead Lovers não é um chatbot. Ele vai capturar o e-mail da pessoa. Então, ele é um auto-responder. Você consegue criar o que ele chama de máquina de vendas, onde você cria as páginas de captura. Os leads são capturados e são colocados dentro da lista de e-mail, dentro dele. Então, ele é um e-mail auto-responder. E aí, você tem que definir, ó, tá vendo? O que você consegue fazer nele, ó. Fazer formulários, né, automatizar e-mails. Quando a pessoa cair, né, dentro do... Virar um lead, envia automaticamente e-mails, sequência de e-mails. Você pode enviar quantos e-mails você quiser, certo? Então, ele não cobra mais pelo envio de e-mails. Você consegue fazer lead ads, que são anúncios para captura de leads, que vão cair dentro aqui do seu lead lovers, certo? Você tem um pixel específico do lead lovers, né? E aí, tem os relatórios, né? Tem algumas funcionalidades extras. Então, o pessoal que trabalha no marketing digital, seja infoprodutor, seja um afiliado, eles acabam que também usam o lead lovers. Então, lembrando, ele não é um chatbot. Então, quando a pessoa receber e-mails que são enviados pelo lead lovers, ela pode abrir ou pode não abrir. É diferente de um chatbot, onde a pessoa recebe uma mensagem, uma notificação no celular e no messenger. E aí, ela interage com o seu chatbot, com os fluxos que você definiu ali. Então, a taxa de abertura no chatbot sempre é maior, comparando com o e-mail. Legal. Agora, guarda aí esse preço. R$197,00 no plano mensal para 5.000 leads. Legal. Voltando, então, aqui para o main chat. R$197,00 e 5.000 leads. 5.000 leads, 5.000 subscribers ou leads, tanto faz o nome que você empregue, são leads. Custa R$45,00, certo? Até 5.000 leads. Então, de 1.000 a 5.000, é quando chegar aqui, quando você está aqui, em 1.000 contatos, está vendo? Zero, e aí 15 pro. Aí, o 5.000, para a gente poder comparar com o lead Lovers, paga R$45,00 no Pro. R$45,00. Quanto custa, hoje, R$45,00? Aqui, ó, peguei, calculei, dá R$228,00, R$229,00. Então, o valor a ser pago para o main chat, ele é maior que os R$197,00 aqui. Lembrando que eu não estou comparando duas ferramentas exatamente iguais. Certo? Então, o main chat, e aqui, nós temos o lead Lovers, por R$197,00. Tem outras ferramentas? Vamos ver? Aqui eu estou no MailChimp. Muita gente também, no marco digital, usa o MailChimp. Olha, quando você tem 5.000 contatos, o preço que paga. Está vendo que é um valor bem maior? É o dobro do que você vai pagar lá para o main chat. Então, isso aqui, pô, 5.000 leads, até 5.000 leads. Então, custa tudo isso aqui, R$420,00. Aqui deve estar em reais. Por mês, ó, aqui, ó. Barra month, por mês. Então, esse é o preço do MailChimp. Tem outro software, também, de e-mail. Lembrando que o MailChimp é só e-mail, não é a chatbot. Vamos pegar o ActiveCampaign. Inclusive, eu utilizo aqui na DreamBuilderLab o ActiveCampaign também. O ActiveCampaign, vamos pegar a mesma coisa. Eu peguei, mudei aqui, né, para 5.000 contatos. 5.000, mas não cobrado anualmente. Vamos fazer a mesma comparação. Cobrado mensalmente. Desliguei. Olha só, se for no plano profissional, que tem muita coisa, custa R$839,00. Isso aqui você não precisa. Você pode usar aqui o plano Lite. Então, quando você clica aqui no plano Lite, ele vai lá para o cadastro, para você se inscrever na sua conta e tal. Então, você está vendo que tanto o MailChimp quanto o ActiveCampaign, para 5.000 leads, o valor que você paga no plano, no caso aqui mais simples, que é o Lite, já é maior, né, do que você pagaria para o Manichat. E aí, você tem aqui os recursos que tem dentro. Automação de Marketing, E-mail Marketing, envio de limitado de e-mails. Então, você não é cobrado a mais pelos e-mails que são enviados. Então, você tem que analisar e comparar tudo isso. O que tem dentro de cada plano desse? Então, essa coluna aqui da esquerda é a coluna do Lite, né, mas tem o básico, já resolve. Envio, né, de automação de e-mail e tudo mais. Você consegue enviar letters no seu blog, por exemplo. Você pode fazer segmentação e tudo mais. Então, aqui, lembrando, eu estou comparando só a quantidade de contatos. E isso aqui não é um software, tá? O ActiveCampaign não é um software de chatbot. Ele é um software de e-mail marketing. Ponto. Ele é um software apenas de e-mail marketing. Tem outros canais, integrações que ele vai colocando, tipo SMS, mas SMS aqui, ó, SMS, tá vendo aqui? Marquei. Ele está no plano plus, já custa 495 dólares por mês. Todo mês tem que pagar isso. Então, realmente, o plano Lite é mais indicado para quem está começando e está atingindo os 5 mil contatos. Então, lembrando, eu estou querendo comparar aqui com 5 mil contatos. Por quê? Porque é a quantidade que está aqui, ó, no Lead Lovers. Então, não adianta você querer comparar, né, aqui, ó, desculpa, no plano mensal. Aqui é 197. Então, o Lead Lovers é mais barato que o ActiveCampaign, é mais barato que o MailChimp. E aí, sim, você está comparando software de e-mail marketing com outro software de e-mail marketing, como o MailChimp e o ActiveCampaign. E aqui, o Manichet já custa 45 dólares para 5 mil contatos. Lembrando que dá 228 reais. Uma coisa que você tem que considerar também é que conforme isso aqui vai aumentando, você vai pagando mais. Você vai pagando mais. E vai pagando mais. Está vendo que vai? 50 mil contatos, você custa tudo isso aqui em dólares. Em dólares. Isso aqui está em dólares, não está em real. Mas, é claro, se você sabe como integrar no Plano Pro, você consegue, inclusive, integrar o seu Manichet com o Planilha Excel, com o próprio ActiveCampaign, com o MailChimp, você pode jogar também os seus contatos que estão aqui para lá. Então, você tem que embolar uma estratégia de retenção de leads, seja no Manichet ou seja dentro do seu software de e-mail marketing. Outra coisa também que você pode fazer é criar regras dentro do Manichet para manter isso aqui, essa quantidade de contatos, pequena. Como é que você faz isso? Usando um recurso que tem no Plano Pro chamado Regras, que em inglês chama Rules. Então, as Rules, elas permitem você definir coisas do tipo. Se tem um lead que já tem muito tempo que não interagem com a sua página, você pode remover aquele lead de dentro do Manichet. Então, esse tipo de coisa você vai reduzindo aqui para poder pagar um preço menor. Então, quanto menos você pagar, está vendo? Se você tiver mil, você paga 15 dólares aqui no Plano Pro. Está vendo? Então, se tiver aqui mil, entre mil e cinco mil, se tiver mil e quinhentos, dois mil e quinhentos, você vai pagar menos. Você paga de forma proporcional. e qualquer dúvida sobre preço, você pode entrar em contato com o pessoal do Manichet para eles explicarem para você no chat que eles têm de suporte online qual o valor que você vai pagar efetivamente se tiver entre mil e cinco mil nessas faixas que tem aqui. E agora, vamos comparar o Manichet com um outro chatbot. Se você deve estar perguntando ah, Rosinal, só comparou com o e-mail a tua responder. Calma! Agora, vamos comparar com outro chatbot. Vamos pegar, por exemplo, o Chatfuel. Chatfuel também é um chatbot muito usado, mas ele não é o líder do mercado. Quem tem mais assinantes, mais chatbots é realmente o Manichet no mundo todo. Isso quando você fala de chat marketing, de um chatbot que está em vários canais e tudo mais. Entendeu? Então, olha só aqui. Vamos pegar o preço do plano gratuito. Se você quiser usar gratuitamente o Chatfuel, sem pagar nada, qual é o limite? 50 usuários. Free plan limited to 50 users. Então, nesse caso, você vai pagar aqui por isso. Nada. Mas só 50. Passou disso, quanto isso, o Manichet é mil. Aqui é 50. Então, já começa ganhando o Manichet aqui. Beleza. Vamos contar o preço. Lembra do preço lá para 5 mil contatos? Era 45 aqui no Pro. Vamos ver quanto fica isso aqui. No Pro, certo? Dentro do Chatfuel, ele fala o preço depende do número de usuários. Quando você pega e clica nisso aqui, ele mostra que para 5 mil custa 55 dólares, 10 dólares a mais que o Manichet. E aqui, para mil usuários, 20. Mil leads, 20 dólares. Então, enquanto que o Manichet é 15 apenas. Então, o Manichet está mais barato que o Chatfuel. E o Manichet é mais usado também. E olha só aqui, se você quiser usar o tal do plano premium que eles falam que tem a parte de configuração de anúncio de Facebook, você tem que pagar mais. Tem que pagar mais. Já essas coisas que estão aqui da parte Pro são bem similares ao que tem lá no Manichet. Só que o Chatfuel não tem um editor gráfico igual ao Manichet. Pelo menos até a última vez que eu trabalhei com ele já tem tempo, ele não tinha um editor gráfico. coisa que o Manichet tem. Então, resumidamente, agora você entendeu que isso aqui, essa mudança de preço você tem que avaliar. Agora um detalhe importante. Você que está aí no plano free e está pensando caramba, eu tenho mais de mil contatos, será que eu migro para o plano Pro ou não? Você deve ter recebido um e-mail da empresa Manichet onde eu vou mostrar aqui na tela também que você tem uma notificação provavelmente isso se você nunca foi Pro. Eu vou mostrar na tela para você agora. Então, isso que você está vendo na tela é um aviso do Manichet oferecendo um desconto para você e aí ele fala o percentual de desconto e por quantos meses vai valer esse desconto. Ou seja, você migrando agora para o plano Pro do Manichet você vai ter alguns meses que vão estar aqui dizendo nesses meses qual é o desconto que você tem direito e só aparece se você nunca foi do plano Pro se você era free foi para o Pro voltou para o free você não tem direito a esse desconto você não tem porque é uma conta inspirada que eles chamam então você pode migrar para o plano Pro pode mas pagando o plano no valor integral então se você migrar você vai começar a ir pagando os 15 dólares do plano Pro e o prazo o prazo é até o final de janeiro de 2021 quando for 1º de fevereiro de 2021 você vai ter o seu chatbot paralisado se você tiver mil contatos e não tiver migrado ainda para o plano Pro se você quiser continuar com o seu chatbot funcionando você tem que migrar para o plano Pro e se você tiver de mil contatos em diante então agora é a hora de você analisar o que você vai fazer de acordo com o seu modelo de negócio e se você tem alguma dúvida se você quer discutir as suas estratégias do seu negócio você está convidado para participar da comunidade ManyChat Power lá dentro a gente discute as estratégias das pessoas e dar sugestões do que elas deveriam aplicar para inclusive aquelas regras de como fazer para os contatos ficarem menores e você pagar menos dentro do ManyChat então agora cabe a você analisar com calma definir o seu modelo de negócio e partir provavelmente para o plano Pro do ManyChat e usufruir de todos os recursos que tem à sua disposição e assim profissionalizar ainda mais o seu negócio torná-lo ainda mais profissional bacana então se você gosta desse tipo de vídeo a respeito do ManyChat e de outros vídeos também sobre marketing digital se isso faz sentido para você se inscreve no canal aqui da Dream Builder Lab e ativa o sininho das notificações para que você seja lembrado sempre dos próximos vídeos aqui no canal grande abraço eu te vejo então num próximo vídeo e aí